Sexta-feira de festa do peão aqui em Americana e nós estamos, sabe onde? No palco. Olha só onde chegamos, né? Daqui a pouco o show de Hugo e Guilherme. E você que está aí do outro lado, acompanha nosso trajeto pela festa hoje. TV Todo Dia aqui no Camarote de Hugo e Guilherme. Pessoal, prazer primeiramente estar aqui com vocês. Quem quer falar sobre essa estreia na festa do peão? Não posso falar. É uma alegria imensa pra gente estar aqui em Americana, pela primeira vez conhecendo a festa e tocando, né? Realizando dois sonhos num dia só. Então a gente está muito feliz. A gente preparou coisas muito boas e muita música boa. A gente está muito feliz de verdade estar aqui. Maravilha. Me conte um pouquinho sobre o repertório de hoje. Então, hoje é show novo, né? A gente estreou o show novo semana passada. Tem 10 dias que a gente estreou o show novo. Então, assim, tudo novo em Americana, tudo novo pra galera daqui. O Guilherme vindo com esse repertório do disco nosso, né? Do Próximo Passo, que é um disco que a gente não lançou ele todo ainda. Então, tem várias músicas figurando aí entre as mais tocadas do país, nas plataformas, nas redes. A gente é muito feliz de estar vivendo um momento incrível e estar pisando aqui em Americana, que é um palco sagrado. Sucesso pra vocês, viu? Um ótimo show. Obrigado. E a gente é tão diferente. Vamos conversar então com ele. Famosíssimo aqui, Jorge Moisés. Como tá sendo esse retorno, Jorge, aos palcos? Tá na alma, tá na pele. Tô aqui com a minha amiga Gisele. TV todo dia. Alô, Roberto Zanaga. Já estive trabalhando lá, viu? Pessoal bom. Ambiente bom. TV boa. Crescendo a cada dia que passa. Gisele, estamos aí em Americana. Eu já acho que tô há 32 anos aqui no rodeio de Americana. E essa volta, depois da pandemia, parece que tudo tá começando agora. Enfim, tá muito bom. Graças a Deus, o Rio tá correndo bem. E é isso daí. É só alegria. O povo está comparecendo, né? E tudo de bom pro povão de Americana e o Brasil todo que tá nos prestigiando. Obrigada. Alô, meu povo. E eu estou com a corte da festa do peão. Olha como elas são maravilhosas. Rainhas e princesas. Vamos lá, então, falar com a rainha. Você não imaginava ganhar. Como foi pra você? Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu não imaginava ganhar. Foi muito de repente que eu decidi participar. Foi meu primeiro concurso de beleza. Eu sempre gostei de tirar muitas rodas, desfilar. Eu já fiz alguns trabalhos como modelo, mas participar de concursos de beleza. Esse foi o meu primeiro. E eu tô muito feliz de estar aqui representando a beleza feminina do rodeio. Da melhor festa do peão de Americana, né? Junto com essas meninas lindas. Tá sendo uma experiência muito boa. Tá muito legal. O rodeio tá lindo demais. E hoje a gente tá aproveitando o show, né? Vai a área Maraíza, o Guilherme e a Ló aqui daqui a pouco. É isso. Parabéns. Eu quero falar com a Mariane. Mariane, primeira princesa. Você já participou de outros concursos, né? Como tá sendo essa experiência? Olha, é uma experiência única. Porque quem conhece a minha, a minha história, sabe que eu já participei de alguns outros concursos. Inclusive o de Americana. Era o meu quarto ano participando. E assim, o que eu falo pra quem tem vontade. Se inscreve, não desiste, que um dia você consegue. Assim como eu também consegui. Desejo uma ótima noite a todos vocês. E estou feliz por estar aqui e muito realizada. Olha que legal. Vamos lá então com a segunda princesa. Diz pra mim, sonho realizado de estar aqui? Com certeza é um sonho realizado. Também já participei de outros concursos. Mas a experiência de estar aqui é assim, inexplicável. Estou muito feliz também de participar, junto com essas meninas lindíssimas, da maior festa, né? Da festa do peão de Americana. E você que tá aí, corre pra cá. Pessoal, manda um beijinho então pra toda a equipe do Todo Dia, né? E eu tenho a honra de entrevistar o presidente dessa festa maravilhosa, Beto Lara. Eterno presidente, hein, Beto? Como está? Tudo bem? Ah, muito bom, né? Graças a Deus. Estamos na quinta noite aqui. Público maravilhoso. Os shows. Um rodeio mundial, né? Que é a PBR. Os três tambores. Nós tivemos a NTT hoje, que é a maior associação, né? Dos três tambores. Então a Americana, ela traz tudo que é bom. Não poderíamos deixar nada de fora. E retomando, assim, que é dois anos, três anos, a nossa estrutura, sabe? Reformamos, assim, no que pôde, pintamos, tá? Maravilhosa, né? Maravilhosa. É trabalho, é dedicação. É tudo, o grupo se une. E cada um vai pro seu canto e faz o seu trabalho. Isso que, até hoje, a gente conseguiu isso. E jamais pensando, assim, se vai... Nós queremos pagar a festa e levar o nome de Americana, né? Pra... Pra o estado de São Paulo, pro país, até fora do país. E a gente tá muito feliz. Sem dúvida. Parabéns por esse recomeço. A gente, né? Nós, aí, como pessoas da região inteira de Americana, estamos muito felizes com tudo isso. E muito obrigado pro senhor falar com todo dia. Então, obrigado. Agradeço, aí. Desejar uma boa sorte aí pra todos nós. Ao Roberto, à Cristina, ao Carone. Pessoas que já tá com nós há muitos anos. O Roberto, a Cristina, o Carone chegando, fazendo as modificações lá. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado por estar com a nossa festa. Um abraço a todos nós. Estamos aqui com a nossa rainha Mirim, Jennifer Pelissari. Gente, essa gatinha aqui, ela foi minha rainha da primavera, princesa da primavera. Foi rainha Miss Humanitária. A gente tá até confundindo, porque ela tem muito título, né? Fala com a gente. Oi. Oi, como tá? Tudo bem aí? Sim. Você tá gostando de ser rainha? Sim. O que você faz na festa? É, eu fico em cima do palco. Às vezes eu ando também, né? Aí eu vejo as rainhas grandes em cima do palco. Aí eu venho aqui na fazendinha. Aí eu também gosto de ser rainha. Eu imagino. Ó, então manda um beijo pra todo mundo. Fala assim, pessoal do todo dia, um beijo pra vocês. Pessoal do todo dia, um beijo pra vocês. Pessoal do todo dia, um beijo pra vocês.